Galera, e aí? Espero que vocês estejam bem. Galera, é o seguinte, no vídeo de hoje a gente vai conferir aqui o início aqui de Resident Evil Revelation 2, cara. Cara, assim, eu fiquei impressionado como que o 1 é gostoso, como que o 1 é muito bom. E agora a gente vai conferir aqui como que tá o 2, cara. O 1, com certeza, vai ser o game que eu vou zerar aí, porque é o game que me chamou muita atenção. E agora a gente vai conferir o 2 aqui. Que me preocupa um pouco que o jogo aqui, diferente do 1, não tá em português. Eu espero que no menu tenha como a gente colocar ele em português. Vamos ver. Como eu não testei ainda, eu sempre gosto de fazer isso a primeira vez com vocês aí. A gente vai conferir na prática aqui se realmente tem um jeito de a gente colocar em português ou não, beleza? Mas, galera, antes da gente iniciar aqui, aquele que já puder deixar um gostei, compartilhar, falar pros amigos, se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz, eu vou ficar muito grato e vocês vão me ajudar demais, beleza? Vamos ver aqui. Eu espero, sinceramente, que esteja em português, cara. Porque senão eu vou ficar muito triste. Como que o 1 fica em português e o 2 não, né, velho? Beleza. Aqui é o autosave. Ok, até ficar o do meio ali. Eu acho que a gente pode deixar aqui. Acho que fica legal. Cara, por favor, tenha português, velho. Ai, meu Deus, tem português, velho. E a voz aqui não vai ter português, a gente deixa em inglês. Cara, sinceramente, eu fiquei muito preocupado, cara. Muito preocupado mesmo. Então, bônus de compra, você pode usar as seguintes armas e peças no modo hide, né? Beleza. Bônus de compra aqui, aquele bônus de compra ali. Beleza. Ok, eu não quero vincular agora, mas tarde. Cara, vamos conferir aqui o 2, então. Eu espero que seja tão bom quanto foi o 1. O início ali, eu gostei muito, cara. Então, assim, vamos ver só aqui a questão do brilho. Pouco visível, claramente visível. Tá, a gente tem que deixar aqui. Acho que assim tá bom. Beleza. Cara, é... E vamos lá, então. Vamos iniciar aqui. E vamos ver o que nos aguarda, cara. Espero que coisas boas. Então, vamos aqui iniciar. Tem um co-op que interessante. Não sabia no 1, pelo jeito não tem. Aqui a gente pode pôr casual, normal ou sobrevivência. Normal, claro. E vamos ver. Então, primeiro episódio, colônia penal, cara. Eu tô só jogando pra testar, mas eu vou parar e eu vou finalizar o 1 pra depois jogar o 2, com certeza. Medo da noite, medo do que não é noite. Beleza. Bioterror. O mundo mora com isso. Você mora com isso. Viruses foram roubados, reenginiados, desutilizados com resultados trágicos. E quem é que você deveria confiar? Políticos que vendem suas vidas por alguns votos? CEOs que betrayam os consumidores por um pouco mais rápido? Conta em nós, em vez de. Nós estamos above the politics, sempre assistindo, sempre ready to face the threat head on. We are the unflinching mob that stops up the evils of bioterrorism and chemical warfare. Tipo médicos sem fronteiras, né? They call us. Terra Save. Terra Save. Terra Save. Ela não tem que terminar com o final de dia. Ei, pessoal. E aí, delicioso? O que é o Message? Oi, Clara. Cara, agora é uma coisa que eu fico me perguntando. Por que que não lançaram o Resident Evil 2 Remake aqui pro Switch? Tem potencial, ele aguenta rodar, cara. Você tá rodando esse Revelation 2 aí? Com certeza consegue rodar aquele Remake lá. Nem que seja um pouquinho melhorado, mas... Daria pra rodar aqui sem sombra de dúvida. O que é, Neil? Algo está se deslizando em Washington. Você ouviu algo? O que? O novo vírus? Vem, você conhece Tricella's história, certo? Olá? Hum. Ei, é a Bari Burton's garota? Sim, Moira começou hoje. Mas você tem que ser cuidadoso se você vai mencionar... O pai? Oh, sim. Emotional minefield. Ok. Você fez o seu trabalho de casa. Que outras invasões de privacidade você teve lá? Ei, eu tenho que olhar para você. Nós temos nossos inimigos. De qualquer forma, boa sorte de romper ela. Ela não é um arco. Tchau. Tchau. Uhum. Essa menininha está começando hoje. A gente não sabe quem que é ela. A gente não sabe quem que é ela. Tchau. ovem. Paurais. Cada vez que eu o perdoe for algo, elaolly dura a minha. Eu não iria mesmo estariam aqui se eu ouvivesse a sua.. Eita Não, já começa assim Ixi, é, já começa assim Meu Deus Aí Putz Tá, mais pra um jogo de FPS, né? Assim como foi o Resident Evil 6, né? Estranho, o que será isso? Tudo pra pegar a Claire Porra, velho Toda a Claire, coitada Porque ela sabe de muita coisa, né? A Claire Beleza, então Knock load demorado, viu, velho Cara, a gente já começa na prisão, velho Como assim? É, a gente não vai ter ação, né? Com certeza a gente não vai ter arma e tal Na verdade eu não sei Vamos ver aqui Ó, o gráfico é bonito Não é feio, tem câmera ali É, eu acho que esse aqui é diferentinho É um pouco diferente do 1, né? O 1 é mais FPS e tal Esse aqui, então, pelo jeito que não é tão FPS E eu pensei Que a menina Moira Ah, e a gente corre Até que enfim É a Claire Aqui a Moira Tá, a gente faz esquiva Cala a boca, Moira Esse aqui Ah, essa pulseira Esse aqui tá bem parecido com o Resident Evil mesmo E o legal, cara, que Ah, não é que não Cria desses Essa espécie de corpos ali passando Não é por aqui não, peraí A gente abaixa nesse Pra onde que eu tenho que ir? Cadê o mapa disso? Dentro aqui não tem nada Vamos correr aqui, então Isso aí tem um mapa aqui Pra gente se localizar, né, velho? Aqui é pra cá Daqui foi da onde que a gente saiu Eita, meio Pra onde é que nós vamos? Ué Peraí, aqui é mapa Não tem mapa, velho Tem compor tela dividida Cara, jogar isso aqui de co-op Deve ser legal, velho Ué, velho É aqui sim Eu que não soube fazer Eu vou ter que esperar chegar aqui? Ah, nossa, que burro, velho Nossa, era só encostar aqui Meu Deus Olha que tanto cadáver aqui, velho Ah, o que você acha que esse lugar foi? Olha isso aqui Será que a gente cai? Cai não Ai, ai, ai Credo Cara, tem uns Uns serrilhados na tela Que isso aí Que tá me chateando Mas assim Não que esteja me chateando mesmo Porque O jogo em si é legal, velho E ele já é diferente, cara Eu tô sentindo que esse aqui Tem uma pegada mais de Resident Evil Mesmo assim É Um pouquinho diferente, né Sei lá Tá me lembrando o 2 Remake Aqui a gente passa aqui Não passa A gente sobe cá Ai, velho Anela, não Pensei que era ela Credo, velho Olha isso aqui Olha isso aqui Ah, melhor Não é armário, não Credo, velho Agora ninguém Olha aí no chão Só que ninguém É, a gente começa Meio perdido aqui Aqui no jogo, né Será que tem alguma coisa aqui Ah, pegar a faquita aqui Será que ela quebra? Deixa eu ver se ela quebra Deixa eu ver aqui Pera aí Ah Será que a gente vai ter que ficar Nossa, velho A gente vai ter que ficar Com essa menina aqui Ai, ai, ai Acho que isso aqui é pra gente Quebrar aquele vidro, né Pode ser Será que essa menina aqui Beleza É, parece Que Em si não tem Regras de monitoramento Dos cobaias Das cobaias Os participantes do experimento Devem seguir as seguintes regras As cobaias Devem ser monitoradas 24 horas por dia Monitora o censo Para verificar se existe mudança E registra o status Dela a cada 10 minutos Descarte qualquer cobaia Que demonstre sinais De anormalia Imediatamente Ok Tenso, hein Ah, tá A gente podia levar Essas anotações Com a gente, né Aqui tem alguma coisa Aqui não tem nada Será que a gente vai ter que levar Essa menina Com a gente, velho Que chatice Essa menina É, aqui a gente viu Olha Algumas falhas E tal No jogo Aqui Será que a gente abre Não Tem algumas pequenas falhas Talvez no modo portátil A gente não vê Não veja Cadê ela Que podia iluminar Isso aqui pra gente, né Vai, minha filha Aê A gente agora agacha Legal Ai, meu Deus Credo Nossa, velho Assustei Olha o bicho Como é que ele tá, velho Ele tá todo cortado Também Olha, velho Cheio de espinho Prego Parafuso Meu Deus Que susto Essa pulseira Tá lembrando aquela Do Resident Evil 2 Remake, cara Tá me lembrando bastante Tem hora que a Claire Pega Não é com a Claire, não Quem que pega Essa pulseira É a Ah, não é a Claire, não Eita Ah, não Pera aí Ah, a gente vai ter que correr, né É, mas eu não vou sair correndo, não, velho Pega a erva aqui Eu vou ter que me curar Isso aqui A gente pode usar a erva direto Aqui Tá Beleza Cadê essa mulher, gente? Passa aqui Cara Tá Tá mais emocionante Tá mais cara De Resident Evil Esse aqui E tá bem parecido Com Resident Evil 2 Remake, cara Ai, coitada Ai, Gina Ai Ai Não sei Boa pergunta Meu Deus Meu Deus, cara Gostei, velho Gostei O jogo é legal O jogo é legal Só falta Sentindo falta De um minimapa Ixi Que é fechadura eletrônica Tá Aqui, ó A gente não pega essa chave Não pega Ah, não Pegou a chave? Abriu sozinha Tem alguém brincando com a gente aqui, velho Tem que recuperar aquela chave Mas como eu não sei Eu não faço a mínima ideia Tô sentindo falta do minimapa, velho Tinha que ter um minimapa aqui Pra gente Se orientar Mas a ideia do jogo também é isso também, né? A gente meio que Aqui, ó Tem coisa Como é que a gente entra aqui? Tá trancado pelo outro lado Pera aí Mas tem porta lá? Tem porta lá Deixa eu ver aqui Nem nada Como é que eu vou entrar aqui? Ué Ah, vamos aqui então Tá Eita Tem bicho aqui, velho A gente tem que pegar aquela chave que caiu A ideia é essa Caramba, velho O problema é que eu tô com medo de deixar alguma coisa pra trás, velho Mas eu meio que vou Eu só vou seguir Porque como eu não vou jogar esse aqui agora Esse aqui é só pra gente Confira e... Ah, o cara tá ali embaixo Claro que não vai ser fácil Não vai ser fácil isso Não sei, espere aí Alguém já pegou a chave Ah, agora isso tem uma arminha Beleza, até que enfim Agora a gente já tem ação Agora a gente tem uma arma Tá Ah, velho Legal aqui Então a gente troca de personagem A gente troca de personagem aqui Deixa eu ver Trancado Não sei Pode ter ficado Eu acho que ficou Como é que eu volto de personagem aqui? Vai Eu tinha que voltar aqui, não? Vai Eu vou ter que ir lá, velho Pera aí Eu tenho que usar ela aqui pra iluminar isso aqui Tá bom Aí Aí esse banheiro Essa parte que a gente não tinha vindo, não Ou veio por aqui Você acha que ele poderia ter ficado em alguma coisa no caminho abaixo? Eu acho que ficou, filha Dá pra você esperar? Nossa, chatice Eu não entendi Eu não entendi O que eu tenho que fazer, velho Vou voltar aqui Você acha que ele poderia ter ficado em alguma coisa no caminho abaixo? Carambolas, hein? É lá pra baixo mesmo, velho Eu tenho que procurar a chave lá embaixo Nosso Deus, viu? Pra cá Você acha que ele poderia ter ficado em alguma coisa no caminho abaixo? Não, minha Clare Você vai ficar falando isso o tempo todo, velho? Ah, velho Se eu não conseguir, a gente encerra aqui Porque é só pra gente conhecer mesmo o game Mas eu... Não gostei de ter que controlar duas pessoas, não Ah, da onde que a gente veio? Ele caiu dali, né? Ali, ó Ok Ah, vai, a gente altera de personagem de novo Não, velho Dá um pipoco nela aqui Beleza Pego a chave Do bloco de experimento Ah Ai, velho Meu Deus Caramba Toma Que susto Filha da mãe Tem mais aqui, né? Nossa Meu Deus Nossa, velho É cheio de bicho aqui Nossa, velho Os caras são ferozes demais Nossa Velho, os caras Nossa, velho Vou falecer Um morreu Morreu os dois Morreu não Morreu Morreu Nossa Nossa Que medo E ela saiu quebrando já, né? Aqui tá trancado Nossa, velho Esse é mais difícil, hein Sobe, filho A gente vai ter Nossa Nossa Quando ele vai acabar Não sei Vamos voltar e tentar A chave Ai, velho Vai ser na faquinha mesmo Beleza Faleceu Nossa A gente tá muito ferido Precisava de achar Um negócio aqui Viu Peraí O que eu precisava fazer aqui? Peraí Ah, evadi Ah, aqui Agora abriu por dentro, né? Tá aqui Enfim Ai, velho Pega aqui Usa já aqui Vai rápido, filha Deixa o cara vir aqui Toma Toma E agora bate na faca Que não adianta a gente A gente querer Cara, e esses sacos aqui, velho Credo Eu não sei Ai Meu Deus Nossa, velho Esse morreu? Morreu Pra cá tem alguma coisa aqui? É nada Só tem um cara escondido aqui, né? Eu nem sei Pra onde a gente tem Ah, velho Vamos fugir E vamos deixar ir Sai vazado Eu nem sei Pra onde a gente tem que ir, velho Verdade é essa Nem sei se é pra cá Aê Beleza Era aqui Agora abriu Aê Eu vou pegar logo Esse pingardo aqui Mas por enquanto não Beleza Por enquanto não Então a gente já tá A foca e despingarda Galera, fazer o seguinte Vamos encerrar aqui Porque Eu acho Opa Começou a despingarda Não Não Eu realmente, realmente não Desculpa Eu não faço Favos E não Depois de ver Tá Aqui a gente consegue Pegar várias coisas A caixa aqui Não quebra Talvez Nós podemos encontrar algo mais Tá Eu quero Ah Porque ela Eu acho Tem alguma coisa Que brilhante Mas Eu não posso O que é Eu posso Escrever Com o Fláxio Ah Topazio Cara, iniciei a ideia Pé de cabra Beleza Pressione ZR Para usar o pé de cabra Da Moira Como ataque Corpo a corpo Ela pode Atordoar Certos inimigos Atacando Por trás Ela também pode Usar uma sequência Em inimigos Caídos com ZR Deixa eu ver É Bacana Só que Aqui a gente vai Precisar do pé de cabra Para outra coisa Imaginei Cara, eu gosto Estou gostando Estou gostando Até que não é ruim Não Ai Meu Deus E essa menininha Já sumiu Cara Meu Deus Carambolas Viu Vamos passar aqui E a gente Encerra ali na frente Fiquei com medo Desse jogo Jogar isso aqui A noite Não vai ser bom A gente está saindo Meu Deus Que isso Meu Deus Que isso Meu Deus Que tenso Galera Fazer o seguinte Então Vamos encerrar aqui E aí Quem sabe A gente no futuro Não traz outro vídeo Com certeza Esse game Eu vou finalizar ele Porque Ele é bem legal Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu gostei bastante Acho que vale muito a pena Em breve A gente vai ter O Resident Evil Revelation 3 O Resident Evil 5 Que nós também Iremos testar aqui Beleza Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Um abraço a todos Até o próximo vídeo E eu fui